Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar como preparar uma gaiola pra sua ave. Gente, isso aqui pode ser pra agatorne, pra calopsita, pra qualquer ave. É as principais coisas que tem que ter dentro de uma gaiola pra sua ave, pelo menos na minha opinião. Mas antes de tudo, não se esquece de inscrever aí no canal, tá? Ó, curtir o nosso vídeo, compartilhar, que a gente faz os vídeos é pra vocês, tudo bem? Já ativa o sininho aí pra não perder nada. O que acontece? Essa gaiola aqui é uma gaiola criadeira, lá tava escrito que é pra periquito. Mas eu acho muito pequena pra ser uma gaiola pra periquito. Eu comprei essa gaiola aqui com a intenção que eu tô com umas criancinhas aqui, ó, tá vendo? E essas coisinhas fofas aqui já tem que sair da caixinha, né? Vocês já tem que sair das suas caixinhas. Já até passou da hora, assim, pra tirar eles da caixinha. Só que a única gaiola que eu tenho aqui, são com essas crianças. E eu acho os vãos muito grandes. Né, criança? O vão é muito grande pro agaporn. Sem contar que eu tenho medo pelo tamanhinho deles. E o tamanho delas, delas acabarem sufocando, machucando eles, entendeu? Porque aqui é tudo bebê, ó. É bebê. Aquele lá do fundo é bebê. Esse aqui já é mais velhinho. Eu uso ela de ama. Porque ela come sozinha e eles não sabem. E ela acaba ensinando eles a comer sozinha. Então, eu uso ela de ama. E essas fofurinhas aqui vão querer ficar embaixo desse cara aqui. Eu tenho medo de esmagar. Então, o que eu vou fazer? Eu arrumei essa gaiola aqui. É uma gaiola pequena. É só pra eles ficarem até eles começarem a comer sozinhos. Inclusive, aqueles dois pequenininhos ali, ele já tem dono. O dono dele só tá esperando eles começarem a comer sozinhos pra poder vir buscar. Então, vamos lá. Eu vou arrumar a gaiola aqui pra eles. Pra eu poder passar eles aqui pra dentro. O que a gente vai fazer? Tá preso aqui. Não tô conseguindo abrir. Eu vou dar um pause no vídeo só pra eu arrumar essa gaiola aqui, tá bom? Bom, aqui nós vamos colocar o jornal. Eles não vão ter contato com o jornal por causa dessa tela aqui. E como o espaço é razoável, né, não vai ter problema colocar o jornal aqui pra eles. Eles não vão ter contato com esse jornal. Nós vamos colocar o jornal. Colocamos o jornal. E vamos colocar o limbar. O que colocar dentro da sua gaiola? Tem pessoas que preferem esse bebedorzinho aqui, ó. Tanto que uma ali minha tem, ó. As minhas calopsitas ali. Esses aí são meus pets. Mas eu também deixo uma tigelinha de água. Se você quiser colocar na sua, é que nessa aqui não cabe. Eu teria que pegar uma... Um alicate, entortar aqui pra poder tá encaixando. Eu gosto de colocar água nesses potinhos, certo? Ainda mais por serem filhotinhos, vai ser mais fácil. Tanto pra eles comerem, quanto pra eles beberem água. Sem contar que... Eu não sei se vocês já repararam. Que as calopsitas, elas jogam semente dentro da água. O porquê? Elas gostam de água um pouco mais ácida. Então, elas jogam água dentro do potinho. Jogam água. Jogam semente dentro do potinho de água delas. Justamente pra essa água ficar um pouco mais ácida. Que o organismo dela necessita dessa água um pouco mais ácida. E aqui nós só temos alcalina. Isso quem me ensinou, quem me falou, foi um... Um criador lá de Goiás. Faz uns 10, 11 anos já que ele cria. E ele me deu essa dica aí. Então, aqui que a gente vai colocar água. E nessa aqui a gente vai colocar a comidinha. Eu tenho aqui meu pote. Abre pote. O potinho da mistura que eu faço aqui mesmo, ó. Tem um vídeo aí no canal. O potinho da mistura que eu faço. E agora eu vou pegar a nossa água. Já peguei a nossa água. Lembrando, gente, por favor, sem cloro, tá? Sem cloro. Eu vou colocar a nossa água lá dentro. Essa gaiola aqui, como a minha intenção, é só deixar os filhotinhos de agaporni. Pra eu poder tirar daquela caixinha. Eu vou cortar. Isso aqui eu vou cortar tudo. E é praticamente isso. Os puleiros você vai arrumar de acordo com a sua necessidade. Você pode colocar em cima. Você pode colocar embaixo. No meu caso, que eles são filhotinhos, eu vou colocar os puleiros aqui embaixo. Um desse lado. Um desse lado. E esses potes eu vou deixar no meio. O que mais que é legal colocar dentro da sua gaiola? Um osso. Um bica pedra. Pode ser osso de siba. Pode ser pó de siba. Pode ser bica pedra, que é a maioria dos nomes. E um brinquedinho pra sua calopsita. Certo? Esse jeito de montar gaiola serve pra qualquer gaiola. Eu vou mostrar a minha outra aqui montada. Você pode ver, já tá até a traquina aqui no brinquedinho dela. O paçoquinha querendo aparecer. A comida deles lá, com um antidesperdício. Aqui eles não pisam, não sapateiam, não sambam, não fazem a festa aqui dentro. Então, não desperdiça alimento. A água deles ali, que eles jogam semente de vez em quando. Tem a água aqui também. Tem uma escadinha, ó. Esse brinquedinho aqui eles gostam bastante. O bica pedra lá no fundo, ó. Tem um aqui. Sai, paçoquinha! Tem outro ali no fundo. É que tá frio aqui, eu cobri com a toalha. Coloquei uma toalha. Olha lá. Embaixo aqui já tem a bandeja. Com o jornal. Mas, ó, olha o tamanho da distância. Então, eles não conseguem pegar. E é isso aí. A gaiola montada. Ela fica mais ou menos assim, ó. Agora nós vamos fazer uma escadinha, que eu quero prender uma escada aqui. Que vai até o chão, pra eu poder deixar a escada aberta e eles fazerem cocô. Muito cocô no meu chão. Né, gente? Ele é um arlequim canela. Ele é meu mais novinho. Ele vai ficar aqui. Esse aqui é um cara branca padrão canela. E ela é uma lutina. Ela é fêmea e os dois são machos. Aí eu tava filmando e acabou a bateria do meu celular. Mas tudo bem. Olha, esse celular aqui é até melhor pra filmar. Voltando. Aí, essa aqui é a gaiola que eu montei pras calopsitas. Vocês podem ver, tem bastante brinquedo. A traquina, ela ama essa... Esqueci o nome. Balancinho. Tá todo quebrado já, ó. De tanto que eles ficam bicando, eu vou trocar. A Jade gosta daquele ali. Só que a Jade agora tá em outra gaiola. Ela gosta daquele e daquele ali, ó. O Paçoquinha gosta de todos, né, Paçoquinha? Né, Paçoquinha? Aí é isso aí, gente. Eu vou montar a outra gaiola lá. Essa aqui pra vocês. Vou deixar ela pronta. E já vou colocar a sua furinha aqui dentro pra vocês verem como é que ela vai ficar, tá bom? É a gaiola montada. Eu não coloquei a pedra de cálcio porque eles são muito novinhos. Eles não vão usar esse bica pedra, tá? Eles estão achando que eu vou dar papinha pra eles já. Agora eu vou passar eles pra cá. Isso aqui eu não tirei ainda porque eu não tenho o material necessário pra tá tirando. Mas depois eu mostro em um outro vídeo que eu tirei como é que ficou. E agora eu vou passar essas coisinhas gostosas pra cá. Né, Kiosinha? Vem cá. Vem cá, Kiosinha. Esse aqui, ele é um Agaporni. Rosei colis. E ele é o... A mutação dele é turquesa. Ele fica verdinho com o rabinho azul, ó. Da carinha branca. Esse aqui, ele é irmão do Blue. Ele é um Agaporni. Personata. Verde ancestral. Ele vai fazer um mês amanhã. E aquele ali já tá com 40 dias. E agora eles vão ficar aí dentro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever aí no canal. E até a próxima. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí